...uma data ao depósito de Rússia. Em outubro, a advogada dos presidentes não havia mais documentos secretos. Mas a busca, no momento do mês, resultou em pelo menos quatro conjuntos de arquivos incluindo informações sigilosas sobre o presidente da França, Emmanuel Macron. Questionado-se a segurança nacional ou recolhecida pela posse ilegal de documentos na Córida, o exército de Olarga apenas respondeu. O exército de Olarga apenas respondeu. ... ... ... ...